Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje trago-vos aqui mais um daqueles joguinhos de .exe e vocês já me devem estar a perguntar Dark, porquê que tens um ratinho fofinho no teu wallpaper? Bom pessoal, se vocês conhecem este tipo de jogos, os .exe vocês já sabem que eles fecham sempre com a porra de um susto e pronto, eu como já sei que me vou assustar quando ele me mandar para o ambiente de trabalho eu já vou ter aqui uma coisa fofinha para me acalmar e tal então foi por isso que eu meti este wallpaper mas qual é que é o jogo de hoje? é o Toy Story .exe Toy Story é a animação da minha infância é um dos melhores filmes de animação Toy Story 1, Toy Story 2 e Toy Story 3 é tipo, brutal se vocês ainda não viram, vejam pessoal, porque vale mesmo a pena eu já meti aqui o desktop a gravar porque sempre que vocês começam os jogos .exe vai acontecer alguma coisa, aparece algum susto ou assim então eu já estou preparado e alguma coisa é só fechar o jogo e olhar aqui para o meu ratinho fofinho não é, eu alivio-me logo a cueca mas vamos lá então começar espero que isto não tenha a veros Oldon77 apresenta Toy Story .exe pessoal, preparem-se para terem a infância toda estragada ok, num dia normal dos brinquedos apenas num dia normal de brincadeira acho que é isso o Woody perdeu a cabeça acreditem que a brincadeira acabou e a Andy... uou, não consegui ler um novo dia para os brinquedos mas alguma coisa aconteceu de mal Woody desapareceu já não me lembro o nome dela mas ela apareceu aqui toda possuída morta, cheia de sangue Woody precisa de brincar Woody wants to play vamos lá então começar isto é no enter, é assim senhora ok, somos o T-Rex alguém está a mandar uma apoia ou... ou fazer coisas que não devia? alô? está aqui alguém a mandar uma apoia e está-me a pedir ajuda queres que eu te ajude a mandar apoia amigo? eu vou te ajudar, eu sou um mentira, não só o Rex eu ajudo as pessoas a mandar apoia ok, o que é que eu tenho que fazer aqui? é andar para a frente ou para trás? tu não consegues escapar hum, ok olha o Woody morto, espera rato desconto ali ao canto está aqui o Woody morto, está a chover sangue e pronto, a partir daqui já estragaram tudo porque ao meter o Woody cheio de sangue ia a chover chuva ia a chover chuva ia a chover chuva ia a chover chuva já estragaram completamente a personagem não é? e a minha infância, e a minha cueca what the fuck, eu voei ali já não havia escadas, eu continuei a andar ah, boas físicas, ah um jogo apareceu ali alguma coisa são os aliens são os aliens do filme e o T-Rex olha para mim oh gado explodiu-lhe a cabeça, foi isso? explodiu-lhe a cabeça eu penso que estamos num clima não, penso que estou num clima para uma batata cozinhada alguma coisa assim parecida uma batata só se eu for o Mr. Lau ah, é este mesmo, o Mr. Potato é este mesmo ratos, conta ali por favor, meu anda lá ok, agora sou o Mr. Potato que é uma das minhas personagens favoritas porque ele desmonta-se todo os braços saem as orelhas saem saem de tudo anda lá ok, sempre a subir escadas? meu, que barulho é este fundo, meu? que barulho é este, meu? oh gado vai acontecer alguma coisa aqui o barulho está muito calmo o que é aquilo? o que é aquilo? o que é aquilo? é o Buzz é o Buzz Lightyear o personagem principal que é o Buzz Lightyear o Buzz Lightyear o Buzz Lightyear o Buzz Lightyear apareceu o Woody sem cabeça não me assustaste o Woody não isto está muito alto mas ele não me assustou ele não me assustou agora ok, vem agora tu ainda estás a tentar? ele não me assustou, meu ele bem que barrou mas não me assustou não conseguiu ok, e este personagem é quem? eu não me lembro deste personagem isto é o quê? isto é o o gajo mais forte do Toy Story olha para mim tenho os braços grandes e só isso porque o resto é pequeno anda lá oh, está aqui o olho espera, eu dei-lhe uma marretada e ele desapareceu o que é isto, meu? vai acontecer alguma coisa aqui espera, é para descer alô? oh, 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 oh foge, foge, foge estava ali uma coisa a cair foge, foge, foge picos, eram picos eram picos foge, foge estão picos a descer, meu anda, anda, anda anda, anda anda, zé do músculo anda, zé do músculo parou eu consegui escapar não, parou nada não está a continuar eu não consigo saltar filho da minha filha não ri isto está muito alto, meu está muito alto está muito alta esta porcaria ok, parece que todos os teus amigos estão mortos blá 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 eu não vou te eu não vou tu não me vais dar tu não me vais ser mais útil tipo, eu não vou ter mais uso de ti é uma coisa assim parecida dark ele disse o meu nome lá estão eles a ir buscar o nome ao meu pc, meu quem faz estes jogos .exe tem uma mente doentia ele vai buscar o nome ao meu pc game over e vai acontecer aquela alguma coisa, né é melhor eu fechar o jogo é melhor eu fechar o jogo eu vou fechar o jogo pera, control alt delete e toy story termina a tarefa isto não termina termina a tarefa oh my fucking god ah, está aqui and now fecha-te manel fechar programa chupa e agora vamos ver ratinhos fofinhos oh então é isso pessoal nós vamos ficar por aqui com este toy story .exe e se vocês querem borrar a cueca também baixem o jogo joguem no vosso pc e vocês vão ver que aquele zé manel que está lá atrás aqui a barrar-vos ao ouvido ele parece mesmo que está dentro do vosso ouvido é muito bizarro joguem aí pessoal e digam-me o que é que acharam deixem um comentário deixem o vosso apoio já sabem like e favorito fiquem bem e até a próxima